Muito obrigado, Sr. Presidente. Bronislav Jeremek foi historiador medievalista e foi um historiador com grande intervenção na política. Foi resistente ao regime pseudo-socialista na Polónia, um regime baseado na opressão política e na exploração de classe e abandonou o Partido Comunista Polaco como protesto contra a invasão na Checoslováquia. Foi resistente político clandestino no Comitê de Defesa dos Operários da Polónia. Foi sindicalista e fundador do Solidariedade. E foi um dos principais negociadores do regime que sucedeu à queda do regime dito socialista na Polónia. Numa Polónia hoje em dia mergulhada em novas formas de obscurantismo e de clericalismo, Jeremek foi novamente um democrata defensor da liberdade de espírito, do laicismo e da separação do Estado e da Igreja. Homens como Jeremek, que lutaram contra a ditadura de uma forma, lutam contra o obscurantismo de outra forma. São homens que fazem falta à Europa e que devemos homenagear. Obrigado. Obrigada. Obrigada.